Música Pulando ou não, o famoso carnaval de Barranquilla na Colômbia, vá se recompor no Narcobolo, casa da sorridente Carolina Molina, fundada nos anos 80 por sua avó. Ali, os colombianos comem a comida sustanciosa de casa. Se prepare psicologicamente, o café da manhã deste povo super simpático é levanta defunto, com muita fritura e carboidratos à vontade. Não se intimide, vá lá e se juega. As arepitas fritas, relenhas de uevas, recheadas de ovos ou coco, o caieie, que é uma banana verde cozida, coberta de refogado de tomate e queijo, e o pastel de arroz, que é recheado de banana e carne, valem para qualquer hora. Ainda provamos a sopa de cozido, que veio com carne, banana, milho e um caldo maravilhoso, e o arroz com coco queimado. Tudo estava muito rico. E para finalizar, um sorvete de massa da casa. O lugar é popular, self-service, bandejão, nada bonito, mas com comida excelente. E patrimônio colombiano, que existe em outras cidades do país.